Boa tarde a todos. Estamos começando a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, em cumprimento aos artigos 133, parágrafo 1º e 136 do Regimento Interno. Nossa terceira reunião agendada para hoje. Essa reunião é específica para, justamente, nós ouvirmos aqui na comissão o Fábio Wagner Pinto, que é o responsável presidente da FAPESC, Federação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, com o convido já para compor conosco aqui a mesa, pode estar aqui com a gente. E também estamos aguardando a chegada do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti. Uma das boas-vindas aqui já ao Fábio. Então, a intenção hoje, nós estamos também na TVAW e também no YouTube da Assembleia, é isso. É isso. Para debatermos, discorrer sobre as estratégias de fomento às startups no Estado. Isso mais afeta a FAPESC, na formação de novos talentos para a nova economia do Estado, bem como a situação dos centros de inovação, daí com o secretário Marcelo Fetti, e a situação das políticas públicas da FAPESC e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e as suas atribuições também para este ano. Então, damos as boas-vindas aí. Bem-vindo também, deputado Pepe Colasso, que está conosco. E nós vamos para remir o tempo, já vamos começando com o presidente Fábio da FAPESC, que nos honra aqui com sua presença. Estivemos em visita semana passada à FAPESC, já antecipando aí as temáticas da nossa reunião. Então, abro a palavra ao presidente Fábio para que possa fazer a sua explanação em cima desse tópico, presidente, que nós havíamos acordado no requerimento, sobre as estratégias de fomento às startups, os projetos, já o Nascer, o Centelha e tantos outros, que a FAPESC tem desenvolvido para a formação de novos talentos para a economia do Estado e as políticas públicas também da FAPESC na área de Ciência e Tecnologia. E também, se puder discorrer alguma coisa, sobre o FINEP também, que é uma das fontes de arrecadação de recursos. Considerando aqui, registrando também a presença do Fernando, que representa a CATE, e deputados que estão aí chegando a caminho. Muito bem-vindo. A palavra, então, com o nosso presidente Fábio. Bom, boa tarde. Obrigado, presidente, pelo convite. Acho sempre muito valoroso quando a gente se aproxima da casa para... Perfeito, a questão do microfone eu geralmente sofro. Para apresentar o que nós estamos trabalhando, a proximidade, a assembleia é naturalmente fundamental para a FAPESC. Vou montar aqui, mostrar uma apresentação, é relativamente breve, acredito que em dez minutos eu discorra sobre ela rapidamente, e mostra basicamente o que são nossos pilares de atuação. A gente tem, então, quatro bases de atuação, que são pesquisa, inovação, eventos de CTI e as bolsas, que é o que nós somos mais conhecidos no Estado. Mas a gente pode ver a parte da pesquisa em si. Hoje nós somos seis colaboradores, gerindo a chegada do secretário. Registramos a chegada do nosso secretário, Marcelo Fetti. Continuamos, então, a palavra com o presidente da FAPESC. Fábio. Então, a nossa equipe hoje é composta de seis colaboradores trabalhando em projetos de pesquisa, e hoje nós movimentamos em torno de 1.178 projetos em andamento, em 56 editais. Ou seja, nós abrimos editais e as instituições de ensino podem se inscrever com seus projetos de pesquisa, e assim submeter eles a nós. Na parte de inovação, é a parte mais direcionada às startups, às pequenas e médias empresas, que querem subsídios, seja para um novo produto ou seja para começar a operação. E quando a gente fala sobre empresas, elas podem estar tanto na parte inicial, quando ainda não tenho nem a ideia do que ela é, quanto numa parte mais... Volta ali, por favor. Uma parte mais madura, de que eu quero lançar um novo produto, já sou uma empresa que já fatura uma quantidade expressiva, por exemplo, até 16 milhões de reais. Eu tenho programas onde a FAPESC promove a entrada ou lançamento de novos produtos dessas empresas, e assim, inovação no estado e aumento do faturamento. Hoje nós temos oito colaboradores trabalhando. Volta lá, por favor. Em 640 projetos, em 42 editais. São editais que são lançados ao longo dos anos, e as empresas vão desenvolvendo seus trabalhos em cima disso. Há destaques em todos os ramos de indústria aqui, seja dos pequenos, que são empresas que estão nascendo ainda para trabalhar com novos produtos, ou empresas que estão implantando novos produtos na sua linha, que já é de mercado, por favor. Terceiro ponto são os eventos de CTI. Aqui nós temos dois colaboradores trabalhando em 322 projetos, e nós temos cinco editais em andamento que estão cobrindo agora eventos de CTI. Esses são os eventos dentro da faculdade, são eventos de divulgação de tecnologia, são eventos de divulgação de encontros de pesquisadores e assim por diante, que nós promovemos ao redor do estado. E, por último, a questão das bolsas. Nós temos quatro colaboradores no nosso departamento de bolsas, gerindo em torno de 1.174, para ser preciso, bolsas em 37 editais. E aqui a gente tem bolsistas dentro das instituições de ensino, como nós também temos bolsistas dentro do governo. E o que significa um bolsista dentro do governo? É um bolsista que está trabalhando para desburocratizar a máquina, para ganhar ganho de agilidade, ganho de agilidade de folha de pagamento, por exemplo, em pesquisas regionais, para a gente entender melhor o contexto específico das regiões do estado, e assim por diante. Então, aqui são os editais que estão abertos nesse sentido. Próximo, aqui é mostrar um exemplo do que significa pesquisa universitária, e eu trago um exemplo que é pequeno, mas é de grande impacto. Esse bichinho que a gente vê aqui tem 5 milímetros de comprimento, é o bicudo do algodoeiro, presente em 92% da lavoura nacional. Ele foi uma praga detectada no começo do século passado, em 1902, nos Estados Unidos, onde então a ameaça dessa pequena praga era eminente ao modo de vida do americano. E o que significava isso? Se ele atacasse a cultura de algodão, destruía a economia regional. O que aconteceu? Esse senhor, o Knapp, ele sabia como aumentar a produtividade local. Ele sabia de uma pesquisa numa universidade que era voltada ao aumento da produtividade de algodão. E assim ele conseguiu combater regionalmente a proliferação da praga por restringir áreas de maior produção separadas, mais separadas, assim por dizer, das áreas de produção convencional. E assim, pela primeira vez, ele trouxe um exemplo de uma pesquisa aplicada na universidade para atuar diretamente em cima de um problema da sociedade. Aqui há, assim por se entender, um marco que diz que começa a extensão, que é uma das bases da universidade, pesquisa, ensino e extensão, mostrando direta aplicação da tecnologia para um problema da sociedade. No próximo, a gente vê outro, um exemplo mais que a gente estaria acostumado, quando a gente fala de indústria, indústria automotiva, onde tem uma série de linhas de pesquisas que resultaram em linhas de transformação de bens em produtos. E se a gente ver o próximo slide ainda, a gente consegue extrapolar isso para várias áreas de atuação. Vamos tirar da indústria automotiva, que é mais imediata, a gente consegue ver de imediato e entender o efeito de uma pesquisa direta em cima da indústria. A gente pode pensar na educação. Gente, eu tenho três meninas. Eu gosto desse exemplo sempre. Duas das minhas meninas foram alfabetizadas no tablet. É uma coisa para se estudar o impacto tecnológico de alfabetização de crianças em cima do tablet. Talvez, inclusive, da sanidade dos pais em cima dessa situação toda, que é uma coisa superquestionável. Mas a gente parte agora de um contexto onde a inovação é eminente. A gente vê agora cada vez mais uma proliferação de ensino à distância e como é que a gente mantém uma identidade da universidade, uma forma de ensino, uma filosofia de ensino diante das possibilidades que se abrem para a gente. Ou seja, há muita pesquisa a ser feita em pedagogia, ensino, extensão e assim por diante. Os outros dois são exemplos mais emblemáticos. A gente aprendeu também na pandemia que não tem hospital para todo mundo. Então, quais são as técnicas que nós podemos acelerar ou melhorar os usos dos hospitais com tecnologia, transferência direta de tecnologia? E uma delas é em casos que nem o que está mostrando aqui. Em determinadas cirurgias, você consegue ganhar em velocidade, mas não só em velocidade, mas em minimamente evasivo e assim por diante. A gente consegue fazer uso da tecnologia para ser mais produtivo. O terceiro é uma coisa muito provocadora. É uma imagem de Singapura aqui onde a gente tem um problema. Singapura não tem terreno. Então, como é que ele produz alimento para uma população onde eu não tenho terreno? Então, isso tem muita tecnologia voltada a atender a população localmente que também nos beneficia ali. Se a gente olhar o exemplo de Singapura, eu poderia transferir para Santa Catarina e produzir alimento de uma forma mais racional, mais próximo do centro de consumo e assim de uma forma mais eficiente e assim por diante. São exemplos de multiplicação de boas ideias, de ideias que hoje todas elas nascem da faculdade e a gente pode trazer para a nossa sociedade de uma forma muito concreta e muito precisa. Próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Esse aqui é um exemplo de um senhor. um senhor de 81 anos pegando pela primeira vez a... Não, tem um vídeo ali. Talvez demore um pouco para executar o vídeo, mas se não, esse vídeo estaria mostrando a perplexidade desse senhor em pegar um veículo autônomo. Esse carro não tem motorista. Então, qual é o choque de cultura que a inovação pode trazer quando nós trazemos uma solução que as pessoas não estão esperando? Como é que eu faço um senhor se acostumar a andar num carro sem motorista? Esse vídeo é muito bom porque esse vídeo, além do senhor de vermelho ali, a gente tem um outro senhor à direita, ele é mudo. Então, ele está ali visivelmente nervoso, até eu não falo libras, mas eu consigo perceber que ele está tremendo na forma de falar dele. Então, ele está muito nervoso na situação que ele está. É impressionante de ver, né? Infelizmente, o vídeo não funciona aqui agora. Mas a inovação, como a gente chama, isso é uma realidade nos Estados Unidos, né? Hoje eu tenho um aplicativo que eu chamo lá na Flórida, eu chamo o carro, ele vem autônomo para mim. Então, isso ainda não está aqui, mas vai chegar para a gente. E quantas outras tecnologias que hoje vão ser disruptivas ou vão ser assustadoras à nossa comunidade catarinense aqui, se a gente for falar, por exemplo, no nosso agronegócio, na medicina, à distância, e assim por diante. São N exemplos, né? Eu posso buscar aqui e ficar falando a tarde inteira em cima disso. Vê o próximo, por favor. E aqui eu trago agora uns exemplos de inovação que são catarinenses. Esses são projetos que foram financiados pela FAPESC aos últimos anos e que trouxeram quatro exemplos simples aqui. Primeiro é o museu integrado da Brasil-Alemanha, em Blumenau, naturalmente. Pode ser em Pomerode, por dizer assim, mas duas cidades bem alemãs. Mas ali é um projeto que nós financiamos com a FAPESC de uma forma de integração da comunidade dentro de um contexto cultural. Então, lá ele é todo um museu interativo, muito interessante, eu recomendo vocês todos visitá-los. Segunda é a Químia, é uma empresa de Chapecó. A Químia faz tratamento de efluentes. Ela trata o problema do chorume e como é que eu posso, a partir do chorume, gente, sem grandes desafios tecnológicos, extrair água potável. Eles têm uma tecnologia para isso. Então, eles conseguem extrair não só água potável, mas também está uma destinação muito mais correta para o problema ao redor dos efluentes. A terceira empresa, parte inferior à esquerda, é uma empresa de Joinville Nanomateriais, ou seja, uma parte voltada à área da saúde. Eles estão trabalhando com materiais sintéticos, substitutos ossos sintéticos, com várias aplicações, também foram financiados por nós. Eles têm professores Univille também, mas hoje acho que eles estão no Ágora, dentro do Centro de Inovação do Ágora. Então, lá em Joinville tem mais iniciativas, FGM, uma empresa admirável, lá com uma série de iniciativas em biomateriais. eles têm uma iniciativa paralela ao que a FGM faz. E a Nanoscoping é uma empresa que ainda está incubada no Celta. Ela fica no mesmo prédio que fica a FAPESC e eles trabalham com uma coisa que ficou até comum que a gente vê em Santa Catarina, que são as nanopartículas. Então, eu consigo ter nanopartículas para fins cosméticos, fins de remédios ou mesmo para fins agrícolas, como é um dos pontos da Nanoscoping aqui. Então, a gente mostra aqui exemplos de forma muito abrangente que a FAPESC financia como projetos de pesquisa e que são em diferentes níveis de maturidade com diferentes focos para diferentes níveis de empresa. A Nanoscoping, ela nasceu da UFSC e está hoje dentro da incubadora Celta. Abriu a segunda planta ainda no Parque Alfa ali. Eles vão pegar um empreendimento um pouco maior para crescer a capacidade de produção deles. Próximo, por favor. Aqui é uma questão de como é que nós atendemos a demanda. Próximo, por favor. Então, nós temos, naturalmente, muita conexão ao governo, mas também aos órgãos de fomento, que nem CAPES, CNPq e FINEP. Sendo CAPES e CNPq mais olhando bolsas e projetos de pesquisa universitários e FINEP uma forma de financiamento às empresas. Seja ela para nascer a empresa, seja ela para promover o crescimento da empresa que já fatura. Naturalmente, o Ministério de Ciências e Tecnologia, a CONFAP é a confederação das FAPES, a FAPESC faz parte das FAPES e são 27 FAPES, uma por cada estado da federação. Naturalmente, nós temos proximidade não só à rede ACAF, mas todas as universidades. Nós fomentamos bolsas de, seja de iniciação científica, seja de mestrado, seja de doutorado, em praticamente todas as instituições de ensino superior. A rede de catarinense e de centros de inovações também é fortemente fomentada pela FAPESC e pela Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui para estruturar e mostrar as formas que eles podem virar isso, um negócio, como é que eu faço o crescimento desse negócio. Naturalmente, a CATE e a SEBRAE. e agora eu queria tentar, tomara que a gente consiga ver o próximo vídeo, que é o próximo slide. Esse vai funcionar, esse é muito bom. Isso aqui mostra uma ideia bem simples. O que acontece quando eu ponho três profissionais num campo de atuação? e aqui são cem crianças, cem crianças contra três jogadores de futebol profissional. Não tenham dúvida, eles vão fazer o gol. Não adianta, pode botar três crianças ali que nada seguram três profissionais que sabem o que estão fazendo. Olha só de goleiro, deve ter uns quinze ali já. Então o que eles fazem? Eles distraem a molecada, enquanto a molecada só quer saber correr atrás da bola, tem dois profissionais liberados, o que acontece? É só jogar acima da altura dos molequinhos, pimba. O que não podia ser evitado acontece, eles fazem o gol. Exemplo, esse é um exemplo do que? Que a Fiesc promove trazer pessoas capacitadas. Qual é a vantagem de eu trazer um profissional capacitado para a indústria? Esse é o exemplo. Um profissional capacitado sabe o que está fazendo, ele pode acelerar a obtenção do resultado. E esse é um programa que nós temos junto com a Fiesc, que se chama IEL, iniciativa da Fiesc, de trazer os profissionais com experiência ou com pós-graduação. Pode passar, por favor? Não quero me prolongar muito, senão eu monopolizo toda a reunião. E aqui, por último, talvez vamos terminar aqui. Isso aqui é uma mensagem que eu gosto sempre de quando eu vou no centro de inovação, nas universidades, eu gosto de mostrar. E é uma mensagem que eu acredito que está muito alinhado ao que a FAPESC quer promover e ao que o governador Jorginho impulsiona na gente. Então, três mensagens numa única imagem. Primeiro, eu penso que a vela fala o que a gente está querendo representar. É uma corrida que nós temos que ganhar. Ações climáticas, desenvolvimento sustentável, obedecer às diretrizes de sustentabilidade que estão sendo impostas pela sociedade. Nós temos muitos projetos de pesquisa e muitos projetos de inovação que a gente pode ter nesse sentido. O segundo é velocidade. Isso aqui é provocativo, a gente acabou de passar o Ocean Race por aqui e é uma corrida de grande velocidade. Então, não adianta nós termos as boas ideias e nós não executarmos elas. Então, temos que trazê-las para a ação. E, por último, o mar em si é uma mensagem que eu sempre gosto de trazer. Tem um litoral enorme, um litoral maravilhoso, acho que é muito único que nós temos aqui em Santa Catarina, e que nós podemos explorar de uma forma muito sustentável, muito ecologicamente correta e trazer uma valorização à mão de obra que está acontecendo especificamente no litoral. Ou seja, projetos de inovação no litoral poderiam ser promovidos nesse contexto. Eu vou interromper para não monopolizar. Obrigado, Fábio. E não falasse do Centelha e do Nascer ainda. Estariam para frente aqui ainda. Mas está adiante. Deixamos na sequência até a questão da divulgação para todo o Estado ter acesso a isso para não ficar monopolizando mais aqui no litoral. Mas eu sei que vocês já estão trabalhando isso. Agora, quero apenas aproveitando aqui registrar a presença do deputado Matheus Cadorim e do deputado Nilson Berlana, que estão aqui também conosco. E já coloco em votação, discussão, a ata da segunda reunião ordinária. Estão vendo quem queira discutir? Damos por aprovado. Vamos ouvir agora, então, o secretário Marcelo Fetti, que também nos honra com sua presença. Estivemos ontem no evento do Dia da Inovação lá em Biguassu, que hoje está de aniversário, inclusive, para que ele possa, então, discorrer aqui oficialmente perante a comissão sobre as atribuições, os projetos dessa nova secretaria, que traz uma nova perspectiva de crescimento do nosso Estado, uma decisão muito acertada do governador Jorginho Mello. Muito bem-vindo, secretário Marcelo Fetti. Obrigado, deputado Mioto. Queria agradecer o convite, cumprimentá-lo, cumprimentar também o deputado Matheus Cadorim, deputado Pepe Colasso, deputado Nilson Berlanda. É um prazer e uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, apresentar um pouco do que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, como ela surgiu, o que ela está se dispondo a fazer, como ela está alinhada com a estratégia de desenvolvimento econômico do Estado e os planos que o governador Jorginho Mello criou para o Estado de Santa Catarina. Eu queria ver se daria para compartilhar uma apresentação. Bom, basicamente a história da Secretaria de Ciência e Tecnologia começa durante a campanha eleitoral com o governador Jorginho, ele percebendo a importância do setor de tecnologia para o Estado de Santa Catarina, entendeu que muito mais do que uma diretoria ou algumas áreas dentro do governo do Estado que pudessem trabalhar políticas públicas voltadas à ciência e tecnologia, seria fundamental que o Estado tivesse uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, porque esse é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes vetores de desenvolvimento econômico do Estado. Quando você pega itens, pesquisas que trazem, por exemplo, a questão da produtividade do nosso Estado, em que a gente tem alguns setores que a gente tende a acreditar que somos extremamente competitivos a nível de globo, a gente começa a ver que existe um gap de produtividade muito grande. E esse gap de produtividade está sempre muito ligado à questão da inovação e do componente tecnológico na nossa pauta de desenvolvimento econômico, na nossa pauta econômica. E aí, de posse desse convencimento, o governador Jorginho entendeu que seria fundamental, então, que a gente criasse uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o que vai fazer essa Secretaria de Ciência e Tecnologia? Pode passar, por favor, para o segundo slide? Mais um. Pode passar? Aí. Então, basicamente, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, atendendo a missão que foi passada pelo governador e o propósito dele para a política de desenvolvimento econômico do Estado, ela vai fazer, ela vai atuar basicamente em duas frentes. A primeira, na criação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico pela inovação. E como que a gente faz isso? Basicamente, atuando em sete pilares fundamentais. Quais são eles? A questão do capital humano, a questão do ambiente legal, a questão de infraestrutura, ambientes de inovação, a questão de atração de investimentos e a questão do financiamento. O objetivo disso tudo é melhorar a produtividade da nossa economia e, consequentemente, a competitividade do empreendedor catarinense. Por outro lado, a Secretaria também tem a função de fazer com que o Estado possa consumir as tecnologias que são desenvolvidas e que estão disponíveis com foco no que a gente chama de transformação digital, mas que, na prática, significa a melhoria da prestação do serviço público para o cidadão. E mais, o Estado, quando eu falo Estado, aqui eu me refiro à União, Estados e Municípios, mas ao governo, de um modo geral, ele tem um peso muito grande na economia. O Estado é 40% do PIB. Só as compras públicas são 12% do PIB. Se nós juntarmos a geração de emprego, o Estado gera 30% dos empregos e paga 20% dos salários. Ou seja, o Estado tem uma capacidade muito grande de gerar desenvolvimento na medida em que ele tem uma capacidade também muito grande de gerar demanda e essa demanda ser atendida pelos nossos empreendedores. Então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia nasce com essas duas grandes vertentes. criar políticas públicas de desenvolvimento econômico pela inovação, que é o que o governador chama de da nossa porta para fora, e consumir essas inovações para melhorar a prestação do serviço público para o cidadão que é o da porta para dentro. O governador repete sistematicamente que vai ter valido a pena investir em ciência, tecnologia e inovação no Estado na medida em que um doente for curado por uma tecnologia desenvolvida por um investimento financiado pelo governo em ciência e tecnologia. com isso, a gente acredita que, com a atuação nessas duas frentes, a gente acredita que a gente consegue melhorar o que se chama de ambiente de negócio, que todos nós sabemos é fundamental para a questão do desenvolvimento econômico. Então, essa relação entre competitividade e desenvolvimento econômico de um lado e de outro lado a prestação do serviço público melhora o ambiente de negócio e a consequência disso é a questão do desenvolvimento econômico. Pode passar, por favor? Eu vou passar, pode passar várias, mas não, pode passar aí rapidamente. Isso aqui é uma pesquisa que eu trago ela muito no sentido de justificar a importância da ciência, tecnologia e inovação na geração de riqueza. Esse gráfico que eu estou compartilhando com os senhores deputados, ele traz a renda per capita global ao longo dos anos. Então, observem que do ano 500 ao ano 1850, portanto, em 1350 anos, a renda média global ela saiu de 440 dólares para 666 dólares. Então, teve um crescimento de aproximadamente 50 e alguma coisa por cento em 1350 anos. Quando a gente vai de 1850 ao ano 2000, portanto, 150 anos de diferença, essa renda per capita global ela praticamente multiplica por três. então a gente tem um crescimento exponencial da renda per capita global. Mas o mais impressionante é que de 2010 a 2015, portanto, em 15 anos, a renda média global ela multiplicou praticamente por 5 em 15 anos. E aí a gente começou a tentar entender o que que são os gatilhos para esse salto de crescimento. Pode passar? Então, primeiro a gente tem a revolução do vapor. Pode passar? Depois a gente tem a revolução da eletricidade, depois a revolução do computador e, por último, a revolução da inovação. Então, a inovação tem, sem dúvida nenhuma, uma capacidade de gerar riqueza e, portanto, desenvolvimento muito exponencial e faria todo sentido que a gente tivesse um conjunto de políticas públicas centralizadas numa secretaria como um grande vetor da política de desenvolvimento econômico do Estado. Pode passar, por favor? Bom, aqui eu trago alguns dados do setor em Santa Catarina que talvez muitos dos senhores já conheçam, mas essa é uma linha que traz o crescimento do setor de tecnologia de 1960 até o ano mais ou menos de 2020 em termos de número de colaboradores. Então, a gente sai de zero para um número de aproximadamente 60 mil colaboradores que estão atuando hoje diretamente no setor de tecnologia. Pode passar? Esses colaboradores geram uma massa salarial em torno de 3 bilhões de reais. E como que esse número é tão grande? Porque o setor de tecnologia ele paga até duas vezes e meia mais do que a renda média do trabalhador catarinense. Ou seja, é um trabalho, é um setor que paga bons salários e que, portanto, tem uma capacidade de dividir riqueza muito grande. Da mesma forma, a pesquisa traz o número de empresas. Pode passar, por favor? Então, a gente sai de zero para 17 mil empresas que geram juntas um faturamento de aproximadamente 20 bilhões de reais. Pode passar? Obrigado, deputado. Pode passar, por favor? Bom, eu vou pedir para passar. Isso aqui é a relação de onde estão essas empresas por cada uma das regiões. Essa pesquisa é pública. Onde está o faturamento por cada uma das regiões? E a gente passa para o benchmark para montar a estratégia da Secretaria de Desenvolvimento da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, a gente analisou vários casos bem-sucedidos de políticas públicas desde Estados Unidos, por óbvio, com o Vale do Silício, até a questão de Coreia do Sul, Finlândia, Irlanda, enfim, vários, Singapura, vários cases, e a gente entendeu que talvez o grande inspirador para o Estado de Santa Catarina fosse a estratégia que foi adotada por Israel, por várias razões que eu trago aqui para vocês, mas basicamente por três que eu vou chamar muita atenção aqui, que nos leva a crer que esse é o melhor benchmark para a gente se inspirar. primeira questão da imigração, o Estado de Israel hoje tem pelo menos 60 nacionalidades convivendo lá dentro de um pequeno espaço. Em Santa Catarina a gente também tem essa característica, quer dizer, poucos Estados são tão miscigenados como o Estado de Santa Catarina. Aqui a gente tem alemão, italiano, português, japonês, húngaro, tirolês, enfim, a gente tem um conjunto de etnias que fazem de Santa Catarina um Estado extremamente miscigenado. Segundo, a questão da escassez, então o Estado de Israel por óbvio é um Estado muito escasso. Santa Catarina a gente pode dizer que guardadas as nossas peculiaridades nós também somos um Estado muito escasso. Nós somos um Estado em que a gente não tem grandes reservas de petróleo, não temos reserva mineral, não temos grandes áreas agricultáveis, somos o Estado que mais paga imposto e menos recebe recursos de volta de Brasília, que não deixa de ser um tipo de escassez e temos um conjunto de intempéries naturais que talvez nenhum outro Estado tenha. A gente tem, deputado Cadorinho, a gente tem seca, a gente tem enchente, a gente tem furacão, nenhum outro Estado tem tudo isso que Santa Catarina tem. E isso faz com que Santa Catarina tenha, o empreendedor catarinense tenha que constantemente se reinventar. E, por último, o que eu chamo muito a atenção é a questão do foco no fator crítico de produção. Israel, ele focou muito no que a gente chama de fator crítico de produção como estratégia de inovação e de desenvolvimento econômico do Estado deles. O que significa isso? Eu trago sempre um exemplo da WEG. A WEG, no último ano, faturou 30 bilhões de reais. Desses 30 bilhões de reais, metade veio de investimentos que foram realizados em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos. Ou seja, eles investiram, em média, 500 milhões de reais em P&D e praticamente dobraram o faturamento deles em cinco anos. Por quê? Porque miraram no fator crítico de produção. Via de regra, o empreendedor catarinense, o deputado Berlanda, sabe isso melhor do que ninguém aqui, que isso é uma característica muito do nosso empreendedor. Pode passar? Nesse próximo slide, eu trago alguns pontos que são algumas métricas que a gente pretende adotar dentro dessa nossa estratégia de atuação da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Quando a gente se compara com o Brasil, a gente está sempre muito bem colocado, mas quando a gente sobra a régua e começa a se comparar com outros locais do mundo, deputado Mioto, a gente começa a ver que a gente ainda está muito mal posicionado. E eu chamo aqui dois pontos muito interessantes. Primeiro, a questão do número de startups por habitante. Em Santa Catarina, que nós somos o primeiro no Brasil, nós temos o número de 13,20 startups por habitante. Quando a gente passa isso para Israel, a gente tem 60 startups por habitante. E qual a participação do setor de tecnologia no PIB? Santa Catarina, que também está super bem posicionado, representa 6% do PIB. No Israel, isso representa 15% do PIB. Isso, naturalmente, tem um reflexo no IDH dos dois países. Santa Catarina, mesmo sendo o maior IDH do Brasil, é de 0,842, enquanto no Israel é de 0,919. Pode passar? Eu já estou indo para o final, deputado Mioto. Bom, quando a gente começa a analisar os cases de sucesso, a gente vai ver que existe uma fórmula mais ou menos mágica. Então, para construir um Estado intensivo em conhecimento e inovação, basicamente, o que a gente precisa é conhecimento, ambiente legal, pessoas, infraestrutura e dinheiro. Não há como fazer um projeto bem sucedido de política pública, de desenvolvimento econômico, intensivo em inovação, se a gente não tiver esses elementos todos convergindo dentro de uma estratégia de governo. Pode passar, por favor? e aí, com base nesses pontos que foram levantados, o governador lançou o que a gente chama de Programa Santa Catarina Inovadora, que traz como grande diferencial a colocação do setor produtivo no centro da estratégia de desenvolvimento econômico do Estado, no centro da estratégia de fomento de ciência e tecnologia, para que a gente pudesse atender aquilo que Israel chama e que a gente está repetindo de fator crítico de produção. Esse Programa Santa Catarina Inovadora é um conjunto de ações articuladas em sete áreas estratégicas e bem definidas que vão desde a questão do ambiente legal, que por óbvio são os centros de inovação, que já foram aqui colocados pelo meu colega Fábio, presidente da FAPESC, até as questões de financiamento. Passando pela questão da renovação do ambiente legal, a gente tem um conjunto de programas de incentivo fiscal e econômico que, como bem colocado pelo nosso governador Jorginho, foram concebidos há pelo menos 20 anos atrás e que a gente precisa hoje estar modernizando, até questões como a questão da infraestrutura que é um outro grande gargalo de Santa Catarina e aqui, especificamente, a gente não fala da questão da infraestrutura rodoviária, ferroviária ou aeroportuária, mas sim da infraestrutura de conectividade. A gente vem conversando com a Assembleia Legislativa no sentido de montarmos um projeto, o deputado Berlanda participou da reunião, para que a gente pudesse possa levar no menor espaço de tempo possível, no menor custo possível, internet de banda larga para todos os recôncavos aqui do Estado de Santa Catarina. E, no meio disso, tem mais um programa que eu chamo muito a atenção, que a gente vem concebendo, que é a questão do capital humano, que talvez hoje, junto com a questão da infraestrutura, seja o grande gargalo do desenvolvimento do nosso Estado. A ACAT, Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, ela divulgou recentemente uma pesquisa sobre o déficit de mão de obra qualificada para o setor de tecnologia. E a gente deve chegar em 34 mil vagas nos próximos três anos. Se a gente multiplicar isso por um salário médio de seis mil reais, a gente pode ter uma ideia da massa salarial que está deixando de ser incorporada à economia de Santa Catarina por não termos competências técnicas e socioemocionais aderentes com esse novo modelo de desenvolvimento que a gente comumente chama de nova economia. Pode passar, por favor? Enfim, eu termino perdão, eu termino trazendo aquilo que está uma frase que talvez sintetize a visão do governador Jorginho de futuro, de estadista que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara por uma questão óbvia. O tempo daquelas ações que a gente planta hoje normalmente a gente acaba não colhendo. Eu agradeço mais uma vez deputado Mioto pelo convite a todos os membros da comissão e fico à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Obrigado. Obrigado, secretário. Lembrando que nós aprovamos nessa casa semana passada os decretos, os projetos do governador que oficializou, então, a criação da secretaria. Nesse segundo momento, nós vamos abrir a palavra aos deputados para perguntas, indagações, também o pessoal que está conosco aqui, o Fernando Dacate. Registrar aqui também a presença do Ivan, que representa aqui o Floripa Maistec, da prefeitura, o Mores também, que é da nossa assessoria e tem uma expertise nessa área de ciência e tecnologia também. E eu começaria, secretário Fett, justamente nesse gargalo que é a formação de mão de obra do nosso Estado, que eu sempre vejo isso como uma oportunidade. Hoje nós temos, aportando essa casa ontem, o projeto Universidade Gratuita. e como eu entendo eu, salvo o melhor juízo, que essa secretaria, ela acaba tendo uma, ela perpassa por todas as secretarias, porque a ciência e tecnologia, ela é inerente a todas as áreas do conhecimento. Se há, ou se podemos, quem sabe, ajudar aqui, nesse projeto Universidade Gratuita, a gente possa trabalhar as profissões do futuro, os encaminhamentos, a própria questão do ensino médio também, não sei se cabe aí a secretaria, mas eu penso que na Universidade Gratuita com a CAF, nós podemos, quem sabe, através da secretaria, trabalhar isso, essa formação de mão de obra, como o senhor bem falou. Nós vamos trabalhar isso por gerações, então para as próximas gerações, hoje a gente, às vezes, vai estar bancando uma universidade gratuita de uma profissão que daqui a cinco anos não vai mais existir. Deixa apenas como reflexão, mas eu acho que nós não vamos tirar nada, deixa acontecer, mas a gente pode trabalhar na outra ponta, que é fomentando novos custos que possam suprir essa demanda. E, para o Fábio, eu deixo aqui novamente o primeiro lugar em startups e viva a FAPESC, o FINEP, então, para finalizar. Eu passo a palavra aos deputados, então, quero fazer alguma indagação, nosso vice-presidente também, que é da área, uma honra ter conosco aqui, deputado Matheus Cadorinho. Estou apanhando o microfone aqui, para você saber, pronto. Toda vez que eu assisto a essa apresentação do FET, aprendo uma coisa nova, é incrível, ela está cheia de coisas ali. A gente nunca tinha comentado sobre isso, a comparação com o Israel é muito correta em vários aspectos, e tem um aspecto também ali naquela questão do planejamento global que está ali. Israel, por ter um mercado consumidor muito pequeno, tudo o que eles pensam é global. então você vê as soluções sendo feitas em escala global. O Waze, que foi criado lá, só para um exemplo, não foi pensado necessariamente para a mobilidade de Israel, para a mobilidade do mundo. Isso com certeza auxilia bastante. Então, a parte de internacionalização dessas ideias também é essencial para que a gente não pense no nosso mercado. O mercado brasileiro é gigante e seria suficiente, mas as soluções de tecnologia especificamente não podem ser limitadas geograficamente. Elas precisam sempre ser pensadas em escala global e a característica catarinense de formação, inclusive, com a imigração e tudo mais, nos permite ter uma certa vantagem nessa questão. Então, de novo, a gente está aqui como entusiastas do assunto, nos colocamos também à disposição na frente parlamentar da inovação com relação principalmente à dor da formação de mão de obra em parceria com a Secretaria e a Secretaria de Educação e, novamente, aqui parabenizo pelo trabalho que vem sendo feito até agora. E, Fábio, eu queria dizer que eu sou egresso inclusive da FAPESC e eu fui contemplado pelo Sinapse há uns 10 anos, acho. Não vou fazer muito cálculo aqui, não. Mas foi um primeiro start na minha vida dentro do setor de tecnologia. Eu trabalhava na Prefeitura de Jaraguá do Sul e tive a percepção de que faltava um meio de comunicação com a Prefeitura digital. Então, nós criamos talvez o primeiro aplicativo do Estado de marcação de problemas, posto queimado, buraco na rua, tal, que ia direto em comunicação com as prefeituras. Aqui eu cuido, era o nome. E isso evoluiu, evoluiu para focos de dengue, evoluiu para violência contra a mulher. Então, a gente recebia essas denúncias, avisos, e esse foi o meu primeiro contato. E ele foi financiado pelo Sinapse. A partir daí, a empresa cresceu, a gente fez o Exit, então, tem uma história bacana aí e acho que a gente pode trabalhar, inclusive, nessas questões. Eu sei que há uma verba disponível ou disponibilizada para a Secretaria como um todo, mas é importante reforçar o financiamento desses prêmios, dessas ideias que já se destacam, porque é um filtro grande para você chegar até lá, mas é... E o dinheiro é essencial, principalmente no início, tem que ter esse capital de giro, porque é tudo muito caro, a mão de obra é cara, esses empreendedores precisam desse apoio inicial, então, é essencial que o governo possa também participar desse momento inicial das startups, incentivando que a gente tenha cada vez mais. Melhor do que trazer uma grande empresa para cá, que vai gerar um custo de mil trabalhadores, postos de saúde, creche, asfalto, saneamento, segurança, quando uma empresa do tamanho dessa sala consegue possivelmente arrecadar muito mais imposto com 10 pessoas ganhando altos salários e vão de bicicleta trabalhar. Então, essa é a perspectiva de um Estado que tem a cara da inovação e que bom que a gente tem pessoas como vocês trabalhando lá para desenvolver isso junto com a gente. Obrigado. Obrigado, deputado Cadorin. Eu só vou fazer um parênteses aqui. Essa verba para a Secretaria de Ciência e Tecnologia nós temos que trabalhar essa dotação orçamentária para aparecer essa verba. Realmente, já é um pleito. É o orçado, mas não é o executado. Já é um pleito que tem todo o nosso apoio aqui, secretário. Deputado Pepe Colasso. Deputado Mioto, deputado Berlanda, deputado Cadorin, cumprimentar o Fábio, cumprimentar o amigo Marcelo. Rapidamente, primeiro, parabenizar, presidente, pela iniciativa de trazer aqui o Fábio, que hoje representa a FAPESC, e o Marcelo, que é o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, para fazer uma explanação, mostrar para essa comissão os trabalhos que vêm se desenvolvendo no Estado de Santa Catarina, principalmente naquilo que a gente diz respeito à inovação, tecnologia, que é uma área hoje muito importante, que não dá para a gente não deixar de discutir essas questões que vêm evoluindo mundo afora. Quando aconteceu aqueles episódios, aquele episódio de Blumenau, recentemente, eu faço parte também da comissão de segurança, acho que o deputado Matheus também, e eu colocava, Marcelo, o Fábio estava colocando isso agora, sobre a formação da sua filha, e eu também tenho duas meninas pequenas, o quão é difícil para nós hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, que nós estamos passando por uma transformação social, talvez a maior transformação que a sociedade, que a humanidade já passou, porque todas as transformações que nós passamos, elas levavam um certo período de adaptação do ser humano. Quando houve uma revolução francesa, em 1789, não houve uma mudança de um dia para o outro, ou de uma década para a outra. O comportamento humano se adaptou em um período de 100 anos, e assim foi na Idade Média, e pela primeira vez na humanidade nós estamos vendo a transformação cultural, por causa da evolução tecnológica, da inteligência artificial, ela mudar de ano para ano. E a nossa geração talvez seja a geração que mais vai sofrer com isso, porque nós estamos passando por essa mudança comportamental e muitas vezes a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado. Quando o Fábio aqui colocou a questão da criação, da formação da sua filha, eu passo isso em casa também. É certo deixar a minha filha o dia inteiro no celular ou o dia inteiro no tablet? Ou é certo cortar isso dela? O que é certo e o que é errado? Quem nos dá a resposta para isso? E a mesma questão é a empresa, aquela empresa tradicional que passou de pai para filho, como é que ele passa para uma transformação? Como é que ele se adapta a esse novo mundo? E aí que chega a participação de uma FAPESC, de poder dar todo esse auxílio governamental para poder instruir ela a se adaptar a esse novo mundo. O quão é difícil a gente discutir isso? Então, está de parabéns o presidente por trazer, nos oportunizar todo esse trabalho que está sendo feito. Eu vou te procurar daqui a uns dias, provavelmente semana que vem, secretário Marcelo, o secretário sabe que a gente está participando da vinda daquela empresa chinesa para a Laguna e ontem eu fui procurado por uma das maiores empresas também chinesas em tecnologia de monitoramento, monitoramento de cidades, que é a Hike Vision, e eles querem uma reunião com o secretário, eu devo estar levando aí na semana que vem, procurando uma agenda com o secretário, que eles também têm interesse de investimentos em Santa Catarina, uma empresa com um portfólio muito forte na questão de monitoramento mundial, e já tem empresa no Brasil em Manaus, eles têm a intenção aqui também está se conectando com o sul do Brasil. Então, para finalizar, só colocar aí mais uma vez a nossa felicidade de estar podendo compartilhar o trabalho que é feito e parabenizar o governador por ter dado atenção a um setor tão importante, ter criado uma secretaria para esse investimento. Por fim, Fábio, eu queria fazer uma pergunta do secretário também, relativa aos centros de inovações no estado de Santa Catarina, como é que está esse funcionamento em cada região, como é que foi, como é que está, tem algumas cidades que já estão em funcionamento, algumas cidades que estão implementando e iniciando agora, queria um pouco, um breve relato sobre isso. Obrigado. Obrigado, deputado Pepe Colasso. E, realmente, na outra reunião, o deputado Pepe comentou sobre os limites também, a própria questão da inteligência artificial generativa agora, os próprios desenvolvedores do chat GPT já manifestaram algumas preocupações com relação aos limites disso. Também, o deputado Berlanda tem alguma colocação e o Fernando, para encerrar, só quero lembrar que nós temos horário regimental, temos mais uns 20 minutos para encerrar. o deputado Mioto, o deputado Cadorim, Colasso, e o Fábio e o Marcelo. Eu acho que o Joaquim escolheu as duas pessoas certas no lugar certo. Parabéns ao nosso governador, pelos dois secretários e pelo que a gente ouviu aqui na sessão. A gente está falando tanto isso que eles vão pedir aumento daqui a pouco. Eu estava dando uma entrevista agora há pouco e entrou um determinado momento lá que eu falei um pouquinho da empresa. Quanto tempo tem? A Berlanda, 32 anos, vai fazer agora no mês de junho. Eu vendi a primeira geladeira, eu fiz a primeira ficha cadastral, o Kardex, e hoje se gerencia estoque de 195 lojas. Eu quero saber quantos liquidificadores tem lá em junho de cerqueira. Eu vou aqui e já sei quantos tem e se está faltando um e se foi vendido um também. E aí o pessoal pergunta como é que faz para gerenciar 195 lojas? Sistema. E aí a gente vê que o Estado precisa disso. Quando falamos aí, por exemplo, tem interior que não tem internet. tem local que não tem luz ainda. Olha só a luz. Eu sou da época do TV preto e branco. Então a gente precisa evoluir, andar junto e o Estado, o Estado precisa de vocês. Até para controlar tudo. Foi falado aqui o que acontece lá no extremo oeste, o que acontece no sul, no norte. Controle. Está tudo na mão. Só depende de quem? De pessoas, equipes. aquela imagem de 100 pessoas com 3, né? Os 3 dominaram a bola, fizeram o gol. É o que acontece. A tecnologia, hoje lá no interior não tem mão de obra e tecnologia. Eu cito o exemplo nosso mesmo. Abrimos um escritório aqui em Itapema para buscar mão de obra aqui em Itajaí, porque o cara não quer trabalhar em Curitiba. O cara que é técnico, o cara que desenvolve de sistema, ele quer trabalhar aqui. Ele não quer ir para o oeste. E se o cara tem algum dom de lá, ele acaba vindo para cá. Então, precisamos ver o que a gente vai fazer em Santa Catarina. Santa Catarina são 295 municípios, eu diria que 70% é interior. O resto que está aqui nessa base do conhecimento, da cultura, do estudo, da busca da informação. Então, parabéns. eu acho que um grande trabalho das duas secretarias para buscar isso e fazer com que os catarinenses tenham a oportunidade e o próprio governo também de ter Santa Catarina na mão. Aqui, a informação está aqui. Você precisa de informação. O secretário da Fazenda há poucos dias numa audiência pública aqui com o varejo. Acabou, Kardecos. Acabou. Vai acabar a loja de rua. Nós vamos vender para o e-commerce. Olha, nos grandes países se você encontra vendedor, frentista de pôs de gasolina, caixa de supermercado, vai acabar. Isso aí não vai ter mais. A curto prazo, 10 anos. Então, a informação, o estudo, a parte financeira que tem que ser aplicada. Parabéns, Jorginho, parabéns aos dois. Contem sempre conosco aqui. Obrigado, deputado Berlanda. Hoje de manhã eu estava com o presidente Tarcísio, da Selesc, também falando justamente sobre isso. é o caso das lousas digitais. Sem combinar o jogo com a Selesc, antes não funciona. Também, o Fernando, da ACAT, está conosco também, Associação Gaternense de Tecnologia. Por favor, sua indagação, seu comentário. E aí, retornamos para os dois. Olá, deputado Jair Mioto, secretário Marcelo Fetti, Fábio da Papest, e demais deputados. Excelente a reunião. E eu trago um ponto adicional que a gente começa a ver uma movimentação bastante forte da utilização de recursos do Fust. Ou seja, o Fust, que há vinte e poucos anos vem sendo somado através de impostos que nós pagamos, ele começa a ter um grande movimento e algumas linhas de crédito que já começam a poder fazer uso. Ou seja, recentemente, houve um encontro do ministro das Comunicações com as principais operadoras. Nesta segunda-feira com a Brisa Net, que é uma operadora regional, assim como a Unifi, que é a operadora regional vencedora do leilão do 5G para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, muitos recursos que, inclusive, são não reembolsáveis. E acho que um ponto interessante que foi colocado é a falta da energia elétrica. Parte desse recurso num acordo recente entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério das Comunicações tem o objetivo de não apenas levar a conectividade para as escolas, como também a energia elétrica. Ou seja, acho que é um momento muito oportuno que vem muito de encontro a que o secretário Marcelo Fetti colocou e que Santa Catarina pode apresentar projetos, sejam através do Estado ou através dos próprios municípios, para a obtenção de recursos não reembolsáveis ou de financiamento financiados ou trazidos através do FURST. Então, acho que é algo bem interessante que também poderia ser analisado e ver como é que isso pode ser bem aproveitado pelo Estado. Obrigado, Fernando. Nós vamos tentar encerrar em 15 minutos, então vou passar primeiro ao Fábio, para se puder sintetizar então todas as questões colocadas aqui e encerramos então com o secretário o Marcelo Fetti. Claro. Bom, vamos falar então brevemente sobre o centro de... Acho que a questão de limite de tecnologia é uma coisa que é interessante de ser vista. Se no... Claro, estou à disposição também. Sobre os limites de tecnologia é uma questão sempre bastante ampla de discussão. Acho que a gente cabe à sociedade deixar... Eu apresentei para minhas filhas o celular. Que coisa maravilhosa por um lado e que coisa abominável por outra. A gente tem que saber pesar essas coisas. E com essas entradas de tecnologia a gente tem que aprender a ser um pouco mais didático, um pouco mais pedagógico. Como é que eu explico para minha filha que ela não deve ficar no celular o dia inteiro? A Fetti deve estar passando esse desafio logo em seguida agora, com o moleque também. É difícil, né? É, então é difícil. São desafios que nos impõem e que meus pais não tiveram, naturalmente. Não consegui ser educado pelos meus pais em dar limite ao uso do celular. Como é que eu agora educo as minhas filhas na questão do uso da tecnologia? É uma questão que me interessa cada vez mais. Eu sou um cara curioso, então eu acabo lendo muito sobre isso. E eu não tenho uma... Infelizmente, não tem resposta do que é certo e do que é errado. Infelizmente, a gente ainda não está nisso. Eu queria abordar brevemente, acho que só essa questão do limite de tecnologia caberiam várias horas de explanação. o que eu quero dizer é que é uma questão muito pedagógica, ligada a ensino, a educação, e que eu não sei se eu faço da maneira certa ou se eu faço da maneira errada, mas eu tento fazer o máximo possível que a gente ainda tenha interação com as crianças. Então, nesse sentido eu trabalho. Na questão do centro de inovação, nós montamos uma estrutura física, que é o que aparece aos olhos da maioria da população, é a estrutura física, os prédios que estão disponíveis. A gente encontra nos municípios espalhados. Mas eu gostaria de provocar aqui e dizer que o centro de inovação é um conceito, é uma coisa muito mais ampla que a estrutura física. E nem todos os municípios nós precisamos necessariamente de um aporte do governo do Estado e uma estrutura física. Eu posso ter uma estrutura de centro de inovação que é motivada por uma iniciativa de investimento, onde eu posso trabalhar com as universidades, trabalhando com a estrutura física que está disponível, mas o Estado mostrando as facilidades, os treinamentos, é uma questão enorme de treinamento. Eu e o secretário Fete estavam hoje da manhã conversando sobre isso, do tamanho da riqueza de detalhes que a gente precisa nesse projeto, é como é que a gente incentiva de uma forma as empresas a trabalharem, por exemplo, nos problemas de interesse do Estado, nas iniciativas de interesse do Estado. O Fete ali na apresentação dele não comentou, mas ao redor tinha uma rodapé de várias iniciativas de interesse, agro, educação, saúde. Então, como é que a gente aborda isso? Isso é uma rede, na verdade. É uma rede que nós vamos promover com governança naturalmente por parte do Estado para mostrar, olha, aqui nós temos interesse, aqui nós queremos desenvolver o potencial regional e hoje nós podemos começar a trabalhar com isso com as informações que nós temos dos municípios, onde estão as demandas, onde estão as ofertas e aí a gente reconhece, por exemplo, na cidade de Chapecó, eu vejo muito além do agro, eu vejo uma indústria pujante de TI. Por quê? Porque a partir da necessidade daquela indústria eles se desenvolveram amplamente. Eu vejo um senhor que eu tive a oportunidade de conhecer lá na Zagonel, que são os senhores que a gente tem que estudar, o Roberto nós temos que estudar, ele montou uma indústria de tecnologia para competir com grandes players de mercado em Pinhalzinho, Pinhalzinho, não é nem o Pinhal grande, é o Pinhalzinho e ele mobiliza a população, investe, cria tecnologia, mostra que tecnologia é o caminho da evolução de uma indústria de uma forma competitiva onde a gente jamais iria esperar esse tipo de produto naquela região do Estado. É interessantíssimo, a nossa questão de monitoramento com os centros de inovação vão nesse sentido também, de a gente olhar, eu quero promover com o Estado isso e dois é, já que está acontecendo esse movimento, como é que nós podemos acelerá-lo, como é que a gente pode direcioná-lo e assim por diante. Então, os centros de inovação são um conceito mais amplo que os prédios, os prédios são os prontos que aparecem para a gente e aí nós vemos, por exemplo, iniciativas privadas como temos em Jundiaí, em Jundiaí, perdão, em Joinville, eu sempre profundo Jundiaí porque eu vim de lá agora, Joinville, como nós temos outras iniciativas privadas, com iniciativas do governo, como nós temos em Brusque, como as demais iniciativas que hoje são do governo mas são das prefeituras, então é um contexto é as iniciativas, o que nós queremos trabalhar, como nós vamos fomentar isso, que linhas de pesquisa nós temos sentido e assim por diante. De novo, é uma discussão ampla e eu não quero tomar o espaço todo da comissão aqui, mas me coloco à disposição para a gente falar, por exemplo, em cima de projetos como o 5G, que é aumento da conectividade e o que isso pode propiciar, a gente falar uma máquina, falar com a outra, como é que a gente aumenta a capacidade de comunicação? Deputado Belanda, se o senhor no passado não sabia onde é que estavam os liquidificadores e hoje sabe, será que os liquidificadores vão estar falando com o outro? Provavelmente não, mas como é que a gente consegue fazer uma gestão talvez mais inteligente das demandas, os aumentos de demanda e assim por diante, isso já é possível hoje. E o que será que vai ser possível daqui a pouco? O que é com o e-commerce e assim por diante, a questão das lojas virtuais e assim por diante, há um contexto grande que envolve emprego, envolve educação, envolve a economia das cidades e assim por diante. Com o 5G, é muito provável que o liquidificador avise a Berlanda de que a hélice está quebrando e precisa trocar. Não duvidamos disso. Não vamos duvidar disso. Perfeito. Perfeito. Então, esse é o contexto. Os desafios que vão se impor a nós, com as possibilidades que a tecnologia vai trazer, cabe a nós, como FAPESC, fomentar e manter uma boa formação de pessoal para trabalhar em cima disso e estar pronto para atender isso. E acho que o último comentário aqui, que era da parte do fundo, do FUSTE, é grande interesse do Fernando, que ele comentou ali comigo. vejo uma iniciativa, por exemplo, como a Unifique, uma espetacular iniciativa agora de divulgação de 5G em Rio Grande do Sul e Santa Catarina como ganhador da parte da concessão. Então, aqui nós temos uma série de linhas que vão aparecer. Então, nós teremos editais específicos para promover seja a inovação, seja a pesquisa nessa área. Deputado. Muito bem. E colocar à disposição aqui a Assembleia para essa divulgação. como muito bem falasse para que lá no Oeste as pessoas também, como muito bem falou o Berlanda, lá na região serrana, as pessoas também tenham acesso a esses editais. Porque hoje a grande maioria desses editais são liberados, as bolsas, os projetos, para o pessoal mais aqui do litoral. Então, a gente tem que achar uma maneira de chegar também lá no Oeste ao Planalto Serrano para nós não segregarmos nenhuma região do Estado. Secretário Marcelo Fetti e me socorre aqui o Móris, que estava lá na diretoria de Ciência e Tecnologia, que nos governos anteriores foram 190 milhões investidos na área. Então, nós já temos um padrão aqui, um parâmetro que nós devemos solicitar ao governador daí para mais. Obrigado, secretário. Vossa Excelência para encerrar. Não, eu prometo ser bem rápido. O Fábio, todo evento que a gente faz, ele sempre brinca comigo porque eu falo muito. E hoje ele... Hoje ele pegou a minha... Pegou a minha... Não, mas só para encerrar, deputado Mioto, deputado Berlanda, deputado Cadorinha, eu fiz algumas anotações aqui e como já foi tratado a questão do Centro de Inovação, já foi tratado também de outras questões que tinham sido levantadas, eu vou me ater aqui a basicamente dois pontos. O primeiro, que o deputado Cadorinha levantou sobre a questão da internacionalização de empresa. E realmente, esse é um desafio muito grande a gente fazer com que, principalmente as empresas, o setor de tecnologia de Santa Catarina possam pensar globalmente e mais, que elas possam realmente ter acesso a novos mercados. E o Estado, de alguma forma, ser um fomentador. A gente tem conversado bastante, eu e o Fábio, para a gente construir um programa que a gente está gestando de internacionalização de empresas voltadas realmente ao setor de tecnologia. Hoje são poucas as empresas de tecnologia de Santa Catarina que têm presença global mesmo aquelas grandes, elas não têm uma presença muito grande, ainda que tenham um produto ou um serviço que seja competitivo. Então, essa é uma questão que a gente está construindo internamente um programa que possa, de alguma forma, focar no setor de tecnologia. Só para um incremento aqui quanto a isso, nós, inclusive, já fizemos uma indicação para o governo, a gente começa agora a buscar contatos com consulados e embaixadas para provocar a vinda de câmaras de comércio internacional para cá. a primeira foi a Índia, já temos um contato com o embaixador que mostrou interesse em trazer para cá e abrir essa porta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, levar um pacote de soluções catarinenses e apresentar para o representante da Índia e ele fazer as conexões para acelerar esse processo. Perfeito. Obrigado pela parte do deputado Cadurim. Então, esse é um dos pontos que a gente gostaria de colocar, isso está dentro do nosso roadmap. Quando a gente pega aquele mapa estratégico ali, quando a gente fala de projetos estratégicos de internacionalização, é o que a gente quer realmente fazer, porque a gente entende, como o senhor bem colocou, deputado, a importância da internacionalização do setor de tecnologia como um todo. O outro ponto é a questão do capital humano, que foi levantado aqui. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito um alinhamento entre Secretaria de Ciência e Tecnologia, FAPESC, o secretário Simadon na Secretaria de Educação, buscado bons cases de criação de uma jornada de formação com foco no que a gente chama de nova economia, que comece justamente naquele jovem de 14, 15 anos, para que ele possa desenvolver, deputado Berlanda, um conjunto de competências técnicas e socioemocionais que se adeque lá na frente à profissão do futuro que a gente não sabe exatamente como vai ser. Isso não elide a importância do nível superior em uma estratégia de nova economia. Tem uma pesquisa que foi apresentada, não é uma pesquisa, é um trabalho de conclusão de curso, se não me falha a memória, da FURB, que foi apresentada para mim, que mostra justamente o quão importante é a formação de nível superior, deputado Mioto, na estratégia de uma política pública de desenvolvimento econômico para a nova economia. Então, sim, é um conjunto de fatores que precisam ser colocados dentro de uma jornada articulada do Estado para que a gente possa realmente ter impacto no curto, médio e longo prazo. Porque hoje a gente tem um déficit de 34 mil vagas, mas se nada for feito, fatalmente, em breve, a gente vai ter um déficit muito maior. Até porque, em função da pandemia, o que a gente chama de transformação digital sofreu uma aceleração muito grande. Então, algumas tecnologias começaram a ficar muito disponíveis e muito diárias, como, por exemplo, o home office. Então, hoje, por exemplo, o nosso capital humano aqui, ele pode estar trabalhando, por exemplo, no Google do Vale do Silício a partir de curitibanos. Então, assim, desde que a gente tenha competências... Isso é ruim para o Estado? Isso não é ruim para o Estado, porque eu tinha uma funcionária em uma empresa que eu trabalhava que tinha mais de 10 anos de emprego. E um dia ela chegou para mim e disse, olha, vou pedir demissão. Ela saiu da empresa e, uns seis meses depois, eu encontrei ela no supermercado ali da Cachoeira do Bom Jesus. Eu cheguei na Cachoeira do Bom Jesus e perguntei para ela o que você está fazendo aqui. Eu disse, não, estou trabalhando, estou morando aqui. Mas você não ia trabalhar em uma empresa holandesa? Eu disse, sim, mas eu estou trabalhando em uma empresa holandesa. Mas, então, por que você saiu da empresa? Ele disse, porque eu trabalho de casa, antes eu ganhava 10 mil reais, agora eu ganho 10 mil euros. Então, está tudo tranquilo, porque ela multiplicou por seis e continuou morando no mesmo lugar dela. E isso é bom, por quê? Porque, seguramente, ela está gastando mais no comércio, está gastando mais em serviço, está comprando mais liquidificador, ela está, de alguma forma, ela está incrementando a economia. Mas a gente não pode esquecer que, em função da transformação digital, hoje a disputa de vagas é global. Da mesma forma que o mercado, ele é global, agora a mão de obra é global. Então, uma das coisas que a gente fica se perguntando, já para concluir, do deputado Minoto, é o seguinte, se a nossa estratégia de atração de empresas, hoje, deve ser focada em atrair empresas, para Santa Catarina, ou atrair talentos que possam trabalhar em empresas em qualquer lugar do mundo. Talvez isso seja... E universidade gratuita, sem dúvida, deputado Minoto. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa realmente, de alguma forma, priorizar. Eu estava falando sobre a questão do nível superior, que é justamente a gente focar na nova economia, de alguma forma a gente ter uma prioridade para a nova economia. Mais uma vez, obrigado pelo convite, deputado Minoto, deputado Cadorim, muito obrigado. Deputado Berlanda, a gente está sempre à disposição na Secretaria e no Governo do Estado. Muito bem. Obrigado, secretário Feth, presidente Fábio, deputado Pepe, que teve saída, deputado Berlanda, deputado Cadorim. Nada mais havendo a tratar, agradeço também nossos convidados e vamos continuar à disposição. Acho que aqui, acima de qualquer questão política, partidária, nós estamos todos no mesmo barco, é Santa Catarina e precisamos realmente, que bom que o governo do Estado reconhece isso, a importância da ciência, tecnologia e inovação. Obrigado a todos, está encerrado nosso programa. Obrigado. 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 Obrigado.